A lição que eu tirei de tudo isso e que eu quero dividir com vocês aqui hoje é que não importa que as dificuldades à sua frente pareçam enormes porque se o desejo é firme, se o amor é verdadeiro se a alma diz que aquele é o caminho do seu coração então siga em frente mesmo que todos lhe digam o contrário, siga em frente porque as portas se abrirão os obstáculos serão vencidos e nós seremos capazes de conseguir tudo o que quisermos eu agradeço agradeço a força de cada um de vocês